...que tem informação, elas entendem, mas realmente são as pessoas que não tem... ...e vocês, então mais um papo inteligente com os gêmeos da biomedicina e melhor falando, os trigêmeos da biomedicina Os trigêmeos Então... Nós somos univitalinos, a beleza ficou com eles e a graça por mim É uma satisfação enorme, nesse papo inteligente especial com o doutor Tarcísio Pimenta Que eu fui comunicando É o Tarcísio Palma Tarcísio Palma, ele sempre está junto com a gente Trabalhamos juntos em duas universidades aqui de Feira de Santana Então a gente fica muito feliz de contar com ele um papo inteligente do gênero da biomedicina O Tarcísio Palma, só apresentando a todos que estão nos assistindo Ele tem uma formação vasta Vou tentar resumir aqui Ele é mestre em saúde, ambiente e trabalho na UFBA, na Universidade Federal da Bahia E é doutorando em saúde coletiva da Universidade Federal de Feira de Santana Então... Hoje eu tenho uma satisfação imensa de chamá-la aqui para conversar um pouquinho sobre epidemiologia Hein, Marcos? O que é que você... É um grande prazer, um grande privilégio estar recebendo um grande sanitarista, epidemiologista um grande amigo Tarcísio E a pergunta primeira que vem é por que o estudante por que o profissional de saúde tem que levar em conta todas as questões relacionadas com a epidemiologia O que a epidemiologia traz de especial para esses alunos para poder ter uma visão mais geral dos problemas de saúde que vem acontecendo no Brasil e no mundo? Bom, a gente está vivendo um contexto fora do padrão E a ciência, a epidemiologia é uma ciência é necessário a gente deixar claro para as pessoas o que a epidemiologia estuda É uma ciência que estuda o padrão de ocorrência das doenças nas coletividades Mas não só doenças Qualquer tipo de fenômeno que aconteça nessas coletividades a epidemiologia consegue mensurar através de uma ciência básica matemática, que é a estatística Então está vendo vocês que falam que entra na área de saúde onde não vai ter matemática Então a epidemiologia traz dados traz índices e taxas que tem que ser avaliado através da matemática Aquela ciência mais objetiva mais prática Certo? Pragmático Mais pragmático que você tem que utilizar para poder trazer algumas noções a nível de vida seja ela vida humana ou qualquer outro ser vivo Então, vocês que estão nos assistindo seja estudando biomedicina, farmácia, enfermagem, nutrição, medicina está dentro da área da saúde saiba desde já a importância da epidemiologia E quando a gente fala em epidemiologia você precisa entender de parâmetros que eu gostaria de perguntar, Tassísio desde letalidade, mortalidade, prevalência, incidência são parâmetros diferentes mas que traz muito significado hoje em qualquer doença ou qualquer fator determinante para aquela doença Essa conversa nossa é muito interessante nesse momento atual porque a gente vive sobrecarregado de notícias que algumas são notícias falsas que logo caem por terra mas existem as meias verdades que são contadas até um determinado ponto que tem um fundo de verdade e que são muito úteis para convencer as pessoas a tomarem caminhos a seguirem trilhas como são trilhas adequadas para a atual circunstância que nós estamos vivendo de fato o pânico é muito perigoso ele leva a gente a cometer atos que socialmente vão gerar muitos impactos negativos a exemplo nós estamos acompanhando agora a novidade com um medicamento que é utilizado para reumatismo para o combate à malária Hidroxicloroquina Hidroxicloroquina Hidroxicloroquina, exatamente é um nome difícil, não é só vocês? você não consegue falar esse nome aí com tanta facilidade pois é, e isso vai evidentemente a gente sabe que existe todo um processo para aprovação de uma medicação pela Anvisa para ser executado e utilizado em seres humanos mesmo em circunstâncias tão agudas quanto as que nós estamos vivendo então muito cuidado não vão as farmácias sobrecarregar as farmácias com essa demanda porque existem pessoas que de fato precisam da medicação, do medicamento e que vão acabar não encontrando esse medicamento justamente por conta desse volume de pedidos dessa demanda que vai ser colocada aí na indústria farmacêutica então ele está citando um exemplo da pandemia que a gente vem vivendo que é o coronavírus e você acha que assim em relação a aspectos epidemiológicos o que você pode contar desse coronavírus? ela é tão diferenciada em relação às outras doenças é mais uma que está por vir e a população humana tem que passar por isso fala mais um pouco pela sua experiência olha, é interessante a gente pensar que a gente tem que utilizar os exemplos que nós estamos vendo no resto do mundo para tentar identificar quais foram as posturas os aspectos positivos que aconteceram nos outros países e tentar espelhar aqui tem uma máxima na epidemiologia em que a gente diz que quando você acha que é exagero quando nós dizemos bota no make-off para lembrar a máxima da epidemiologia é bom que a gente pode declarar a edição é uma maravilha então então quando a gente acha que a gente não peraí deixa eu lembrar aqui tem a máxima da epidemiologia que é exagero é quando você acha que é exagero ah sim vamos lá então a gente tem uma máxima da epidemiologia peraí então temos uma máxima na epidemiologia que diz que quando você pensa que é exagero é a hora certa de se fazer quando você acha que é a hora certa de se fazer é porque a gente pode ser tarde demais então as pessoas estão confundindo a perspectiva da seriedade do problema e das ações que precisam ser ações às vezes até antidemocráticas porque quando a gente fala fica em casa de fato é para ficar em casa é porque vai surtir um efeito socialmente falando que vai ser positivo para todos nós então essas medidas elas precisam ser tomadas agora mesmo nós grande público grande público achando que isso é um exagero então a gente precisa ficar em casa isolamento é super necessário isso porque gente o coronavírus como a gente tem acompanhado aí a manifestação sintomática da doença na grande maioria das pessoas ela vai passar como uma gripe normal o problema é que você tem uma lastração a doença se alastra muito rapidamente o contágio ele se dá muito rapidamente pesquisas recentes agora trouxeram que 80% dos contágios vão ser feitos por pessoas assintomáticas ou seja que nem sabem que estão doentes então isso faz com que o volume de pessoas aumente doentes aumentem consideravelmente e suplantem a estrutura que nós temos da saúde pública e da saúde privada os leitos hospitalares então o número de doentes cresce vertiginosamente ultrapassando a nossa capacidade de cuidado dessas pessoas então são dicas importantes que o Tarsísio Palma está falando para vocês eu falo que nesse momento é um momento sim retificando o GEMES também concorda com esse isolamento com esse distanciamento social nesse momento tão importante e diferente para a saúde pública brasileira mas temos que utilizar como espelho como referência outros países como a Itália como a Espanha está passando agora claro cada um tem seus aspectos sócio-abidemiológicos diferentes mas é necessário sim pensar de forma preventiva para que a gente tenha um resultado muito melhor em questão de 15 dias um mês dois meses que seja mas que a gente tenha menos casos se proliferando como vem sendo mostrada aí nos últimos dias então Tassi quem vai para a área de epidemiologia tem disciplinas que chamam mais atenção na graduação ou no mestrado qual disciplina mais chamou a sua atenção para ser sanitarista para trabalhar com epidemiologia olha primeiro você tem uma formação realmente de fato em tanto quanto diferente eu sou graduado em ciência da computação ouvindo as ciências exatas mas sempre tive um apreço muito grande pela área da saúde e no transcorrer da minha vida acadêmica eu me permiti adentrar e encontrei um núcleo também que me absorvesse que foi um núcleo interdisciplinar saúde ambiente de trabalho da faculdade de ensino da federal em que eu pude começar a galgar esse caminho aí na saúde coletiva então não tivemos uma disciplina específica caso à sua vontade com uma formação prévia que eu tinha uma facilidade de pensar pragmaticamente digamos assim com números tentar interpretá-los utilizar esses dados que são dados obviamente generalistas mas que são muito úteis para a construção de políticas públicas a epidemiologia é uma ciência que tem que andar muito junto a vigilância epidemiológica muito junto com a gestão pública porque a partir desses números é que nós conseguimos ter uma dimensão do panorama que nós nos encontramos com relação não só aí agora ao coronavírus mas diversos outros aspectos que são utilizados como base para a gestão para o processo de tomada de decisão da gestão pública isso perpassa até por exemplo construção e elaboração de vacinas exato todo o processo também de aumento do número de medicamentos que tem que ir para uma determinada cidade determinada região então são aspectos muito importantes que tem que verificar até o custo-benefício daquela aplicação nova daquele processo de tratar que pode ser diferenciado naquela região e não em outra então o epidemiologista tem esse grande papel e que você estudante ou profissional de qualquer área que seja da saúde pense mais dessa forma não seja só apenas técnico apenas clínico pense não só naquele indivíduo mas sim coletivamente para que essa população comece a pensar e se conscientizar mais ou seja a gente tem que pegar esses momentos muitas vezes que se acha de crise de pandemia e trazer as coisas boas o aspecto de prevenção começar a ser mais dito na população independentemente de que processo esteja acontecendo então o processo também de higienização de coisas simples que o brasileiro tinha dificuldade de fazer agora ele começa a pensar em fazer em qualquer momento depois de uma crise como uma pandemia dessa mundial uma coisa importante que precisa ser dita é que hoje a gente vê muita confusão entre os próprios estudantes da graduação dos cursos de saúde os próprios profissionais de saúde com entendimento a respeito de tudo que está acontecendo então todo mundo tem uma opinião todo mundo recebe uma determinada notícia e assenta melhor essa sua opinião porém a gente precisa entender que cada área tem uma competência específica tem uma limitação específica então vocês biomédicos entendem sobre a perspectiva das disciplinas de vocês o entendimento do corpo humano o entendimento dos fármacos a utilização deles as reações o diagnóstico exatamente para cada incentivo que você dá ao organismo ele vai gerar uma resposta essa resposta ela é estudada por essas ciências o nosso organismo na epidemiologia não é um indivíduo são as coletividades é uma ciência que estuda as coletividades para cada estímulo que a gente proporciona a essa coletividade a gente tem respostas então é importante a gente entender que às vezes o que é senso comum não responde uma necessidade de um grupo populacional então a gente vê muito hoje as pessoas utilizando uma pequena base teórica para tentar determinar uma situação que não está dentro da expertise profissional de formação desse indivíduo por isso nós precisamos ampliar o nosso entendimento enquanto profissional de saúde para não ficarmos apenas concentrados nas questões relacionadas ao indivíduo preço muito grande referência para a gente na área de epidemiologia biostatística saúde coletiva acho que todo mundo tem que utilizar esse momento também para discutir com pessoas especialistas no assunto para conhecer cada vez mais e eu falo que conhecimento a busca tem que ser contínua então um grande abraço a todos até a próxima então curte lá compartilha mamãe é o seguinte gente está aqui em um ambiente externo porque a gente não está resolvemos não gravar no estúdio justamente pelas questões relacionadas a esse processo de auto proteção e proteção do outro lembrem das dicas aí a gente precisa de fato de isolamento social porque o nosso objetivo é mitigar o crescimento de pessoas doentes para que a gente não sobrecarregue o nosso sistema de saúde não só o público também como o privado que não darão conta se a nossa curva for tão ascendente como foi na Itália como agora a gente está tendo dados do Irã também que são dados impressionantes dados da Espanha aquela distrito da China difícil de falar não me arriscarei a falar então por isso que a gente está suando aqui calor de Feira de Santana enfim certo então vamos achatar essa curva juntos são mais fortes claro principalmente online certo lavando nossas mãos e cuidando dos nossos maiores amigos familiares ou seja cada um dando a dica conscientizando quem está mais próximo a você então um grande abraço e até a próxima até a próxima recado para o poder público agora pode a gente está tendo muito as campanhas que estão sendo feitas elas não estão atingindo a grande maioria da população elas foram feitas para a classe média classe média alta a população em geral como você mesmo citou isso anteriormente a população em geral você vai ali um feirante eles não estão entendendo o que está acontecendo e isso é uma falha do poder público o poder público que são feitas